Bem-vindos ao Barbecue em Casa! Eu sou o André Dias e hoje eu vou ensinar pra vocês como preparar um sensacional hambúrguer de costela com aquele gostinho do fogo de chão. Vamos lá? Então hoje eu vou mostrar pra vocês um hambúrguer delicioso, que é um hambúrguer de costela feito de um jeitinho todo especial pra lembrar a costela fogo de chão. Vamos aos ingredientes? Primeira coisa, pão de hambúrguer. Aqui eu escolhi um pão rústico, tá? De hambúrguer, bem gostoso. Vou usar queijo cheddar, cebolinha cortada em tiras, tá, gente? Cebola, que vai ser grelhada na churrasqueira, maionese, a carne de costela moída, tá? Uma vez só, passou uma vez só no moedor, fumaça líquida, que vai dar todo o aroma da costela fogo de chão, tá? Vai ser a fumaça líquida e o nosso tempero de hambúrguer. Os dois estão vendo em nosso site, tá? Tá aqui embaixo no nosso site, você pode acessar lá, conhecer todos os nossos produtos e vamos começar a preparar essa belezinha. Como eu sempre falo pra vocês, vamos pegar bastante carne, tá? O tamanho da palma da mão e começar a modelar o hambúrguer. Como isso aqui é um hambúrguer de costela, é um hambúrguer feito em casa, ele é só a carne, tá, gente? Não tem nada a mais do que carne. Vamos modelando aqui o disco, tá? Lembrando que é um hambúrguer grande aqui que eu tô fazendo, tá? Aproximadamente 180 a 200 gramas por hambúrguer. E é assim que a gente quer ele, ó, um hambúrguer bem bruto. Vamos apertar o centro, como eu já falei pra vocês, pra que o hambúrguer cozinhe mais rápido, tá? Pra que o centro não fique cru. Então, ó, fizemos o nosso primeiro hambúrguer, vamos fazer mais um aqui. Já fiz aqui os meus dois hambúrgueres, vou apertar o centro desse também, tá? Como eu fiz no outro. E vamos agora temperar essas belezinhas. Vamos pegar o tempero de hambúrguer e vamos salpicar por cima. Agora que os hambúrgueres já estão temperados, vamos colocar essa belezinha pra grelhar na churrasqueira. Mas eu quero avisar pra vocês que hoje eu vou usar uma chapa. A Home Grill me mandou a chapa deles, tá? Que é a própria pro modelo premium deles, tá? A chapa maneiríssima lá e a gente vai usar ela. Eu vou fritar o hambúrguer usando gordura de bacon. Isso mesmo. Aqui eu faço a manteiguinha de bacon, eu chamo assim, né? Sempre que eu faço uma peça de bacon grande, solta muita gordura. E eu guardo sempre essa gordura pra fritar qualquer carne, frango, até legumes mesmo. Isso aqui dá um sabor danado em tudo. É muito gostoso. Você pode fazer arroz, pode fazer feijão. Qualquer dia eu mostro pra vocês como preparar essa belezinha. Então vamos abrir a churrasqueira. Já tá bem quente. E vamos colocar um pouco dessa gordura pra já ir derretendo na chapa. Ó, vamos colocar essa belezinha aqui pra derreter. E já começar a espalhar por toda a chapa. E é claro, vamos colocar os hambúrgueres pra grelhar em cima dessa gordura deliciosa do bacon. Vamos lá. Enquanto o hambúrguer vai grelhando, eu vou colocar também as cebolas pra grelhar em cima da gordura do bacon. Vai ficar um sabor sensacional. Vou colocar mais um pouquinho da gordura. E colocar essas cebolas. Já passou aqui mais ou menos uns 3 minutinhos. Vamos virar o hambúrguer e as cebolas. E agora vai entrar o toque. A gente vai burrifar a fumaça líquida desse lado do hambúrguer. Vai esperar mais 3 minutinhos. Vai virar ele de novo e burrifar mais uma vez. Esse hambúrguer eu vou fazer ele ao ponto pra mais. Por quê? Porque é um hambúrguer de costela. Ele tem bastante gordura, que é muito saborosa. Mas se ela não derreter toda, não vai soltar todo o sabor no hambúrguer. Então vamos fazer nesse ponto que ele vai ficar perfeito e super suculento. Eu garanto. Ó, vamos burrifar aqui 2 a 3 vezes em cada hambúrguer, tá? Já vai ser o suficiente pra dar um ótimo sabor de defumado. A fumaça líquida, ela é concentrada, ela dá um sabor muito forte, muito gostoso de defumado. Porque eu tenho certeza, você vai fazer o hambúrguer, vai impressionar seus amigos, seus convidados, vai ser sucesso, tá? Agora que eu já virei o hambúrguer pela segunda vez, já espirrei a fumaça líquida, vamos colocar o queijo e tirar as cebolas. O queijo eu vou colocar caprichado. Vão ser duas fatias em cima, duas fatias embaixo no pão, tá? Vamos começar agora em cima do hambúrguer. Vamos cortar o nosso pão e colocar ele também pra passar na chapa, que ele vai ficar todo gostoso, todo crocante também, tá? Vai ser sensacional. Vamos abrir o pão. O pão, você pode escolher o pão que você quiser, tá? Esse aqui é como se fosse um pão francês, ele é um pouquinho mais durinho por fora, mas é muito macio por dentro, tá? A parte de baixo dele também é bem macia. Mais uma gordurinha de bacon, tá? Pra dar bastante sabor e dourar os nossos pães. Vamos pegar aqui e colocar essa belezinha. Vamos lá. O nosso hambúrguer já ficou pronto. Vocês viram como ele ficou lindo, o perfume aqui tá sensacional. Antes de provar, é claro, clique em gostei, compartilhe o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, você tá perdendo, porque aqui tem vídeo toda quarta e sexta, tá? Às 11 horas da manhã e você não pode perder. Curte o nosso Facebook, segue a gente lá no Instagram, todas as redes sociais e agora dá licença, porque finalmente chegou a hora de comer. Eu vou me despedindo e até a próxima. Vamos provar essa belezinha aqui, ó, que tá demais, gente. Vamos colocar aqui esse pãozinho em cima. Ó. Vamos pegar aqui, gente. Olha o tamanho desse burguer. Olha que coisa linda. Vamos provar, vai. Olha que coisa linda.